Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e vestido coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto, deu seu vizinho Hoje a sereia, ela quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Hoje a sereia, ela quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Vai deixar ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cinderela Se hipnotiza só na casa de olhar Vai deixar ela passar e mostrar o corpo dela Só pra minha família, tá legal?